Tá, vamos dizer, eu chego lá, porque o que acontece muitas vezes, a gente chega em evento e simplesmente o DJ que tá ali, vou dizer o DJ que tá ali, porque normalmente eu contrato um DJ pra fazer tudo, a sonorização, e você pede, cara, eu queria um retorno, um retorno pra que eu possa jogar no meu gravador. Correto. O que que você me indica então? Eu diria assim, se você não quer ter estresse com coisa, o primeiro equipamento obrigatório que você deve ter é um gravador de mão, pode ser um zoom daqueles H, você tem um ali que eu não... Tem dois, tem dois. Aquilo tem que andar no teu bolso, porque, vamos dizer, acontece um caso, eu já vi casos que o cara vai tocar, eles contratam um DJ lá, e isso o cara não tem culpa, ele tá com uma interface desse tamanho, pra tocar, um computador, e tem uma saída, e essa saída vai pro PA, e ele não tem como te mandar uma saída. Nesse caso, você saca o gravador do bolso, mete na câmera e abraço, era o que tinha. Mas se você tiver outra opção, é bom, além do gravador, você ter algumas opções de cabos, não necessariamente cabos gigantescos, mas colocar, anda com um XLR, com um adaptador, e vê o que o cara tem lá no momento. Digamos assim, é você pensar, uma coisa que me ajudou nesse tipo de trabalho, foi pensar assim, que era um pensamento que eu não tinha. Aí eu vou, por exemplo, acho que faz dois anos, em janeiro, acho que foi isso, eu fiz uma pré-produção aqui em Curitiba, com uma banda, e a gente foi no estúdio do Dudu Borges, pra um projeto chamado Start, e eu fui lá como produtor, só que na verdade, assim, o estúdio, na verdade eu fui como produtor, eu fui como arranjador e instrumentista. Eu fui lá pra acompanhar. Eu antes de ir, eu pensei aqui, eu cheguei lá em São Paulo, fiquei no caso de um amigo, eu pensei, cara, o que pode dar de errado quando eu estiver lá? Como assim, não? Cara, o meu computador da Power não tem arquivo. Ótimo, já pensa numa solução pra isso. E eu listei tudo. Ah, beleza, o guitarrista quebrou a mão. Eu tinha contato de três guitarristas pra gravar pra mim aqui. Então você tem que pensar isso, às vezes, por exemplo, você vai cobrir um casamento, você vai ter uma câmera reserva, vai ter uma lente reserva, porque acontece, você vai ter uma bateria reserva. Pra um gravador, ok, senão é obrigado a levar a mesa e coisas, mas ter um gravadorzinho e alguns cabos, é interessante, não é um custo. E o que você me diz de fazer a captação, por exemplo? Eu faço muito captação, eu coloco o gravador, o XY do Zoom, ou o H5, ou o H4, que eu tenho aqui. E se eu, dependendo, eu coloco, às vezes, um shotgun ali na frente, na frente da caixa de som. Então, claro, a gente sabe que tem um centro, eu coloco sempre mais pra baixo, pra não pegar, ó, a pancada no microfone. E eu tenho usado muito essa técnica. Por quê? Por esse problema com o técnico de som lá na mesa. Porque você chega lá, o cara não tem saída, o cara não sabe, o cara tem uma saída cheia de ruído. Uma coisa que poderia ser interessante também, é você pegar, por exemplo, se você está em um casamento de maior estrutura. E daí, vamos dizer que, por um acaso, tem um problema, o cara não tem nenhuma saída na mesa dele. Nenhuma. O cara, ó, ferrou, não tem. Se você levar um pedestal, montar perto da mesa, com o XY pro PA. Esquecer, conversa com o cara e deixa o paradinho lá gravando. Porque daí você não tem encheção de saco. Provavelmente ali é um lugar que convidado não é pra meter o pé. É óbvio que é. Às vezes acontece, sabe, fecha o casamento, a galera enche a cara e vai e tal. Mas até porque você tem que cuidar do equipamento. Mas eu acho que nesse caso, pensando em som do local, isso é o melhor. Que é assim, mais custo-benefício. E ter um shotgun também pra questão, principalmente quando vão falar. É até melhor do que o XY. Agora a gente tem um casamento sábado, que a gente vai fazer. Que pediram pra gente fazer só a captação, é uma produtora de São Paulo. A gente vai fazer a captação e eles querem o áudio de primeiríssima. Então, como são poucos takes que a gente vai fazer nessa cerimônia, eu já falei com a Ana. Falei, Ana, eu vou me focar muito nesse áudio. Vou levar mais de um gravador, vou levar mais de um microfone. Porque eu quero colocar microfone até no vaso, em cima da mesa. Mas quer ver, agora eu vou brincar de entrevistador com você rápido. Eles falaram o que vai ter de áudio no negócio. E questão, aí eu falo áudio na questão de celebração. Vai ter banda. Eles me falaram que vai ter... Eles falaram de orquestra? Vai ter orquestra alguma coisa? Não falaram nada, né? Isso eles não me passaram. Então, eu tô contando o quê? Isso que é complicado. Isso é ruim. Isso é ruim demais. Quando a gente faz live, às vezes, a gente usa uma câmera já backup pra isso. Então. Aí que eu pego. E no áudio, como é que eu vou fazer? Cara, geralmente, você sabe como é que eles fazem gravação? Parece que eles faziam, né? Porque agora, com a pandemia, isso deu uma mega de uma parada. Gravação de sertanejo? De live de sertanejo? Live não, desculpa. De show de sertanejo? Você tem ideia? Atrás do palco. Quatro max. Dois pra gravar, rodando junto. Um caía, o outro chegava, o outro já reiniciava. E fazendo backup. E dois, pra soltar as tracks pré-gravadas lá. Com o técnico, com os dois canais ali. Debeca, eu caí um. Volta outro. Desculpa. Não era pra dar batidinha. Então, imagina, os caras estão com dois backups de cada. Você vai... Imagina você ser obrigado a fazer isso no teu áudio. É. Você trabalha com vídeo. Isso é uma coisa que eu sempre falo. É complicado pra... Pra gente que tá com empresa menor, pensar em equipe. É, é verdade, é verdade. Ainda convencer um cliente. Mas vale a pena. Consegui colocar no custo, né?